Se uma gaivota Neste céu onde olhar Há uma asa que não voa Esmurece e cai no mar A perfeita do coração No meu peito bateria No meu amor Na tua mão Nessa mão onde cabia Perfeito o meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares andrilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se alaçasse Que perfeita do coração No meu peito bateria No meu peito bateria Se ao dizer adeus À vida As aves todas do céu Me descem na despedida Ai, o teu olhar Derradeiro Assim olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Ai, que perfeito coração O teu coração Morria no meu peito Morria no meu peito Ai, meu amor Ai, meu amor Ai, meu amor Morria no meu peito Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração